Como vai? Minha nome é Soray da Molina Arendelle. Salmo 5.2 Feliz por estar se botar um rende justo. Feliz está um homem com respeito para o Senhor. Com o destino seu mandamento de enterar seu coração. Suí um é um rende poderoso do país. A geração de piadoso é um bendito. Riqueza e bonança da vida em sua casa. E bom que está assim, lo que dá para sempre. Para bom rende, um luz te sali dentro de niebla. E son piadoso, compasivo e justo. Feliz te son que tem que ful. E que se afia a rende, mata regla seu assunto na maneira mesterta. Um rende assim nunca, lo no falla. Sempre não o seguir recordar um rende justo. E não tem medo de nenhuma malha notícia. E se sentir segura, confiando no Senhor. Su coração está tranquilo e não conhece medo. De hora na final e vence seu inimigo. E se sentir segura, o que é um rende justo. E se sentir segura, o que é um rende justo. E se sentir segura, o que é um rende justo que é um rende justo. E se sentir segura, o que é um rende justo que é um rende justo que é um rende justo. Com gente que está feliz Com gente para na banda de Deus Nel lado de Deus Então, o que está acontecendo com muita gente? O tipo de leis Aqui está para recordar Nós e recordar O povo de Israel Compa viva com Deus Compa viva Uma vida com a quadra De vontade de Deus De obedecer de Deus Uma vida de conducta irreprochável Um conducta Perfeito Então, o tipo de salmo Aqui, o leis Aqui, está sumamente importante Porque tem muita dúvida Compa viva Compa anda, compa papia Compa haci Pero o tipo de leis Aqui, para recordar Se você está feliz E você está buscando felicidade Você tem que fazer E saque Em primeiro lugar, respeito a Deus E esse Esse é o primeiro Mandamento Respeito a Deus Então, agora Vai seguir Bisa Com a estima E o mandamento De Deus Com o entero O coração Então, se não Vai seguir A promessa Que está Pará Trás E aqui Para o tipo de respeito para Deus. E vou te estimar o mandamento na boiuna da gente poderosa do país. Então, assim, é assim explicado o que eu tenho com respeito e contato e o que eu tenho promessa para que eu tenha respeito para Deus e vou te estimar o mandamento de Deus. Deus benixonado, e enjoy the journey.